Minha palestra será sobre aspectos gerais de estacas trocadoras de calor ou GEP para a climatização sustentável de ambientes. Meu nome é Renato Cunha e eu sou professor da Universidade de Brasília. Queria começar agradecendo a Geotecnia Brasil pelo convite desta palestra, que me estimulou a aprender e a fazer pela primeira vez uma videoaula. Foi de fato um desafio para mim e ao mesmo tempo uma satisfação de ter conseguido realizar e poder disponibilizar à comunidade geotécnica este vídeo. Aprendi muito. Obrigado. O layout da palestra é dado abaixo. Background histórico, aspectos de energia, concepção e componentes do sistema, detalhes e delineamento do projeto, caso histórico e finalizamos com comentários finais e referências. Iniciaremos com o background histórico. Se sabe hoje em dia que estruturas enterradas foram originalmente construídas para abrigo, aquecimento e proteção contra ataques de animais. Além disto, a maioria das antigas casas subterrâneas são localizadas em países quentes e áridos, ou seja, a técnica foi inicialmente aplicada para propósitos de resfriamento. O uso do solo como moderador da temperatura contra climas desfavoráveis teve historicamente um impressionante potencial para ser aplicado como a solução mais eficiente e barata contra outros meios menos eficazes de climatização do sistema. Vemos aqui algumas fotos destes ambientes históricos, em que o ser humano contou com a ajuda do solo para regular a temperatura do ambiente. Um exemplo mais recente do uso residencial de habitações subterrâneas foi dado por um projeto de edifício de 65 subsolos na cidade do México, no centro histórico desta cidade, na Praça da Constituição. Apesar de ter sido idealizado, não foi, obviamente, construído. Bom, vamos falar agora da história mais recente. As bombas de calor foram inventadas em 1855 pelo austríaco Peter von Rittinger. A primeira sugestão do uso do solo como fonte de calor na era moderna foi em 1912, na Suíça. Porém, naquela época, a eficiência do sistema era reduzida e os preços da energia baixos. Logo, não se compensava o investimento. Bombas de calor geotérmicas, ou GSHP, foram inicialmente acopladas a sistemas superficiais de energia geotécnica, ou SGES, como perfurações trocadoras de calor, ou BHE, em 1940, por Robert Weber. O uso comercial de sistemas superficiais de energia geotécnica somente começou após a primeira crise do petróleo, em 1973. A primeira perfuração trocadora de calor na Europa foi construída em uma fábrica da região de Wetzlar, na Alemanha. Abaixo, vemos fotos históricas do local e da primeira bomba geotérmica. Bom, passamos agora a discutir algumas questões energéticas e de sustentabilidade. Ora, em função dos gases de efeito estufa, a temperatura superficial da Terra aumentou em torno de 0,6 graus no último século. Além disto, a necessidade urgente de energia torna as coisas mais complicadas. Vemos nessas figuras o consumo de energia elétrica no Brasil em 2016, onde o setor industrial ocupa quase 50% do valor total e o residencial na faixa dos 20 e poucos por cento. Parte deste consumo residencial é utilizado no resfriamento do ambiente, como em ar-condicionado. Segundo a Agência Internacional de Energia, nesta outra figura, para os próximos 30 anos, até 2050, a demanda deste uso específico de energia deverá quadruplicar para o Brasil, o que pressionará a busca por fontes alternativas. Vale a pena agora ver rapidamente uma matéria que saiu no Bom Dia Brasil em novembro do ano passado. Está em português, sem legendas. A ONU divulgou hoje um relatório mostrando que as metas dos governos devem ser muito mais ambiciosas para evitar que o aquecimento do planeta chegue a um nível insustentável. Rodrigo Carvalho fala disso para a gente. Rodrigo, bom dia. Esse novo documento dos cientistas veio em forma de alerta. Isso, Ana. Bom dia para você e para todo mundo. Ontem a gente mostrou aqui no Bom Dia que as emissões de gases que agravam o efeito estufa bateram recorde ano passado. O relatório de hoje compara os esforços atuais para diminuir essas emissões com as reduções realmente necessárias para combater o aquecimento global. E a notícia não é boa. Mesmo que todos os países honrem os compromissos assumidos no Acordo de Paris em 2015, a temperatura média do planeta vai subir 3,2 graus até o fim do século. E isso vai ter grandes impactos climáticos, como a elevação do nível dos oceanos e secas prolongadas. Segundo a ONU, é necessária uma redução anual das emissões de 7,6% até 2030, para que a temperatura não suba mais que um grau e meio. Dessa forma, o clima da Terra ainda seria acolhedor para o ser humano e outras espécies. Portanto, buscando diminuir a emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, obter fontes alternativas de energia, uma das possíveis soluções é o uso da energia geotérmica. Ou seja, segundo a Wikipedia, aquela energia térmica gerada e armazenada no subsolo. A figura da esquerda mostra que as temperaturas da crosta superficial do Brasil, até 3 km, são em geral baixas, ou seja, de baixa entalpia. Portanto, no nosso país, o uso principal desta energia seria para a troca e armazenamento de calor, visto que o uso direto para a produção elétrica não é viável neste nível de temperaturas. Na figura da direita, se observa, no entanto, que a maioria das regiões com potencial geotérmico são usadas simplesmente para fins recreacionais e de turismo, ou terapêuticos, embora haja, sim, o potencial para o uso em sistemas de troca de calor, visando a climatização de ambientes. E, para piorar, nos comprometemos na revisão do Acordo de Quioto, em Doha, 2012, a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em pelo menos 18% dos níveis anteriores a 1990, devendo atingir esta meta até o fim do ano atual, 2020. Desta forma, é desnecessário enfatizar a importância de buscas de fontes energéticas alternativas, e, neste sentido, a geotermia é uma das possíveis opções, já que economiza o uso de energia elétrica convencional, também reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Passamos agora para a concepção geral do sistema e seus componentes. Existem três distintos circuitos que devem ser identificados. O circuito primário, que é composto pelo sistema superficial de energia geotécnica, que, no caso da apresentação, será focado em estacas, trocadoras de calor ou GEP. Este sistema faz parte da infraestrutura da obra. O circuito intermediário, de troca de calor, composto pela bomba de calor geotérmica ou GSHP. E o circuito secundário, que é composto pelos dispensadores térmicos da superestrutura, como, por exemplo, lajes e paredes radiantes ou outros sistemas. Na figura da esquerda, vemos em detalhe o circuito primário com as estacas trocadoras, o circuito secundário com a superestrutura e a conexão entre eles através da bomba de calor. Na figura da direita, se nota que a função da GSHP é a de trocar calor entre o sistema primário, enterrado, e o sistema secundário na superestrutura, de forma a aumentar ou diminuir a temperatura do ambiente, a depender da região, tipo de estrutura e da época do ano. Vamos detalhar melhor o GSHP a seguir. Olhamos com mais calma o que se passa dentro de um GSHP, neste slide representando um modo de operação de aquecimento da superestrutura, ou seja, removendo o calor do solo para aumentar a temperatura interna de uma estrutura existente, caso típico de uma região fria. Dentro de um GSHP, circuito que troca calor entre o circuito primário e um evaporador, à esquerda, e entre o circuito secundário e um condensador, à direita. O GSHP simplesmente permite a circulação fechada deste fluido em forma de gás quente entre o circuito primário e o secundário, passando por um compressor na parte superior, e em forma líquida menos quente, entre o circuito secundário e o primário, passando por uma válvula expansora na parte inferior. Esta troca de calor entre o solo e o evaporador, através do fluido circulante, e entre a superestrutura e o condensador, também através do fluido circulante, que permite transferência de calor de um lado ao outro. Ou seja, do solo para a estrutura, quando se quer esquentar a mesma, e da estrutura para o solo, quando se quer resfriar a mesma, tudo através do GSHP e do fluido circulante. Para ser economicamente viável, deve ter um coeficiente de performance, COP, ou fator de performance sazonal, SPF, acima de certos valores, para tornar o sistema eficiente. Esses coeficientes se relacionam de maneira simplificada à energia produzida pela energia elétrica necessária para movimentar a bomba geotérmica, GSHP. Detalharemos melhor com um exemplo a seguir. Neste exemplo, estamos novamente usando o solo e o GSHP para aquecer a estrutura. Porém, note que poderíamos usar a bomba para resfriar a estrutura também, bastando, para isto, inverter a direção do fluido circulante dentro do GSHP e das fontes externas, ou seja, removendo o calor da estrutura e o introduzindo no solo. Observe no exemplo, em seu lado esquerdo, que a temperatura de saída do solo é zero graus, que após passar pelo evaporador, baixa para menos 4, ou seja, perde calor. Este calor faz com que o fluido circulante do GSHP aumente a temperatura de menos 8, parte inferior, para menos 3 graus na parte superior, ganhando calor e se tornando um gás. Este gás é comprimido no compressor e tem a temperatura aumentada a 62 graus, dirigindo-se ao condensador. Após passar pelo condensador, o gás se transforma em um líquido e tem a temperatura diminuída para 33 graus, visto que o calor, agora, foi transferido para a superestrutura no lado direito. Observem que a temperatura de saída da superestrutura é de 30 graus e, de entrada, 35 graus, ou seja, ganhando calor que será dispensado na mesma via lajes radiantes ou outra maneira. O fluido circulante na temperatura de 33 graus, parte inferior, passa por uma válvula de expansão, tendo sua temperatura abaixada para menos 8 graus, seguindo novamente dentro do GSHP para o evaporador e, novamente, adquirindo calor do solo. A bomba de calor funciona, portanto, trocando calor entre o solo e a superestrutura através do fluido circulante dentro do GSHP e de fluidos que circulam de forma independente, não conectados dentro de ambos os circuitos primários e secundários. Os valores de temperatura hora apresentados são um mero exemplo e não representam valores reais operacionais de campo, embora sejam aproximados. O fluido que circula dentro do circuito primário passa por tupos trocadores de calor que podem ter várias configurações como U, duplo U, W, espiral, etc. E podem estar conectados entre as estacas de forma serial ou paralela a depender da geometria do problema, espaço, localização do GSHP e custos. Este slide exemplifica algumas configurações e detalhes de entrada e saída destas tubulações. Vemos aqui fotos de casos reais de obras com os tubos trocadores de calor montados com a armação de estacas trocadoras antes de ser inseridos na escavação. Vale a pena ver um vídeo técnico sobre este assunto, lembrando que o sistema superficial de energia geotécnica, neste caso, não são estacas trocadoras de calor, mas tubos trocadores de calor diretamente enterrados no solo e em geral usados para pequenas construções. Este vídeo também é relativo a um caso de aquecimento do ambiente, removendo o calor do solo e dispensando na estrutura. A propósito do calor é absorber low-grade calor em um lugar onde é plenitivo, e para transportar, concentrar e liberar em outro lugar onde pode ser usado para aquecimento do espaço ou para aquecimento do agua. O ground absorbe low-grade solar energia por causa de direção de luz e chuva. Isso dá o calor de calor uma temperatura de tempo de 8 a 12ºC. Mas como este calor de calor pode ser usado para aquecimento do todo? A cold-water antifreeze mix is pumped through the ground within a series of energy-absorbing pipes known as ground arrays. As heat naturally flows from warmer to cooler places, the antifreeze mix circulating around the array is constantly warmed by the ground's low-grade heat. Having increased in temperature, the antifreeze mixture is fed into a heat exchanger called the evaporator. Within the secondary seal side of the evaporator heat exchanger is a refrigerant which acts as a heat transfer fluid. When the water antifreeze mixture enters the evaporator, the energy absorbed from the ground is transferred into the refrigerant, which begins to boil and turn into a gas. The refrigerant never physically mixes with the water antifreeze mixture. They are separated like sandwich layers by the plates of the heat exchanger, which permits the heat transfer. This gas is then fed into a compressor. The pressure of the refrigerant gas is increased in the compressor, which makes the gas temperature rise. The hot refrigerant gas then flows into a second heat exchanger called the condenser, which features an identical set of heat transfer plates. The condenser delivers water hot enough to serve the space heating system and, if required, the properties hot water needs. Having transferred its heat, the refrigerant gas reverts to a liquid. This liquid is then passed through an expansion valve at the end of the cycle to reduce its pressure and temperature, ready to commence the cycle all over again. Low-grade heat stored in the ground has been upgraded by the refrigeration process to deliver hot water. For each kilowatt consumed by the heat pump, four kilowatts of energy is generated, effectively, meaning the cost per kilowatt hour is quartered. The biggest users of the stock trocadour of the calor or GEPs are the United States, the Austria and the Suisse, among others. We have, for example, in these figures, the exponential increase of the number of GEPs in the Austria and the United States with the consequent reduction of the gas of the heat of the heat of the heat of the heat. The transfer of the heat in the primary and secondary to the secondary is the temperature between 15 and 10 degrees no circuito primário and between 25 and 34 no secundário no aquecimento da estrutura e vice-versa no modo de resfriamento. Plásticos pressurizados do tipo HDPE e HDPP com diâmetros entre 20 e 44 mm podem ser usados como tubos trocadores de calor. Valores de temperatura de serviço dentro do circuito secundário devem ser inferiores a 45 graus e dentro do circuito primário superior a 0 graus. COPs acima de 4 e SPF entre 3.8 e 4.3 são desejados na prática. Estacas escavadas, hélice contínua ou cravadas com diâmetros entre 30 e 150 cm podem ser usadas obtendo-se em média uma taxa de troca de calor unitária entre 25 a 50 watts por metro. O fluido circulante no circuito primário ou HCF é composto em geral por água pura, água com biocida ou água com solução anticongelante. Com relação ao mecanismo de transferência de calor no solo convém lembrar que o sistema funciona bem porque a temperatura do solo é em geral constante após uma determinada profundidade independentemente da época do ano como se vê na figura da esquerda. esta é uma fonte renovável para obter e armazenar energia. Além disto, na figura da direita se nota que o mecanismo principal de transferência de calor entre o solo e o GEP se dá pelo processo de condução térmica onde metodologias teóricas para transferência de calor podem ser matematicamente desenvolvidas e aplicadas no projeto. A operacionalidade do circuito primário ao longo do tempo pode levar a duas particularidades. Primeiro, como observado na figura da esquerda há uma saturação térmica do subsolo que reduz a eficiência do sistema e em alguns casos obriga a parada do mesmo para um período de recuperação térmica. Segundo, na figura da direita há uma operação em modos alternados, ou seja, para aquecimento da estrutura na época fria e para resfriamento na época quente. Entretanto, estes modos de operação são muitas vezes não balanceados, ou seja, notam-se nestas figuras em que as cargas térmicas ou trocas de calor unitárias de GEPs ao longo do ano são apresentadas, que a depender da localização da estrutura é possível se obter um modo de aquecimento com tempo superior ou inferior ao modo de resfriamento. Por exemplo, na figura da direita o resfriamento da estrutura ou injeção de calor no solo é maior que o aquecimento da mesma ao longo do ano. Na figura central, em Chicago, já se nota uma necessidade maior de aquecimento da estrutura ou remoção de calor do solo. Já na figura da esquerda, válida para Charlotte, há um relativo balanço entre os dois modos operacionais. O saturamento térmico descrito no slide anterior também é função deste modo de operação, visto que se nota experimentalmente que cidades que empregam um modo balanceado de troca energética, como Charlotte, ora injetando, ora removendo o calor do solo ao longo do ano, tendem a ter sistemas mais eficientes ou equilibrados termicamente e com melhor custo-benefício de operação. No Brasil, existe a possibilidade de introdução de sistemas balanceados em algumas cidades, porém, pelo seu caráter tropical em grande parte do território, a mais frequente utilização dessa tecnologia se dará de forma não balanceada, possivelmente para resfriamento em grande parte do ano. E este pode ser residencial, industrial e até para o agronegócio, por exemplo, para o resfriamento de silos granelheiros. As principais vantagens e benefícios desta tecnologia são dadas a seguir. Elas são ambientalmente amigáveis, não poluentes e sustentáveis. Elas oferecem uma redução na demanda de energia fóssil, logo, emissões de CO2. Elas são econômicas, pelo menos a longo prazo. Elas têm baixa manutenção com sistemas de longa vida útil. Elas podem atuar plenamente automatizadas e monitoradas. Elas oferecem um elevado conforto pessoal em edifícios, nos ambientes internos. elas conseguem comportamento higrotérmicos ótimos, essenciais para museus e galerias. O resfriamento geotérmico pode substituir ar-condicionados. A energia geotérmica pode ser facilmente combinada com outros sistemas energéticos e, diferentemente da energia hídrica, este tipo não é vulnerável a secas. Finalmente, ela tem uma imagem pública positiva e em muitos países é suportada por fundos governamentais. Mudemos agora para os aspectos do projeto integrado deste sistema. O projeto de um sistema superficial de energia geotécnico, seja ele composto por perfurações ou estacas trocadoras de calor, é similar, envolve a integração dos distintos circuitos do sistema, ou seja, a fonte de calor ou circuito primário, a demanda térmica da estrutura ou circuito secundário e as características técnicas da bomba de calor geotérmica que conecta estes dois circuitos. Não existe uma norma específica ou regras internacionais de como estes três componentes devem ser projetados de forma acoplada, embora em alguns países se usem normativas específicas e limitadas em geral ao circuito primário ou secundário. Veremos isto em breve com o detalhamento de algumas normas existentes. Por exemplo, no caso da fonte de calor, há de se determinar as características térmicas do solo, calcular a taxa de troca de calor por metro de perfuração ou estaca, calcular a troca térmica total por unidade ou grupo de elementos e verificar o valor fornecido de aquecimento ou resfriamento, ou seja, troca de calor do circuito primário em um determinado intervalo de tempo. Entram aqui várias considerações ainda sem a devida resposta técnica, ou seja, ainda sob estudo acadêmico, como efeitos de saturação térmica, influência da umidade, interferência de calor externo da base da estrutura, geometria do SGEES, modelagem numérica e por aí vai. No caso da demanda de calor, deve-se estudar o conforto térmico da superestrutura e a utilização térmica horária e mensal para um ano típico de utilização e verificar o valor necessário de aquecimento ou resfriamento, ou seja, a quantidade de calor para suprir o circuito secundário. Entram aqui várias considerações de difícil determinação, como o uso real da estrutura em seu dia a dia, o número de usuários da mesma, necessidades distintas diurnas e noturnas, modelos de insolação e por aí vai. Finalmente, para o equipamento que une os dois circuitos ou GSHP, se faz necessário observar as características ideais do fabricante, como temperaturas operacionais, potência, disponibilidade e valores de COP ou cálculo da eficiência. Idealmente, o projeto deve ser feito com a integração do que é fornecido à esquerda com o que é necessário à direita. A decisão de projeto ao centro deve levar em conta o balanço térmico e a boa eficiência de operação do GSHP ao longo do dia, mês e ano. Existem aqui alguns cenários como o uso intermitente ou contínuo, valores de SPF operacionais e, especialmente, monitoramento do calor gerado e demandado, assunto este que não abordaremos nesta apresentação. Detalhando rapidamente os itens principais para cada circuito, temos circuito primário. Aspectos da investigação geotécnica. Conhecimento do perfil geológico, mineralogia e da rocha-mãe, propriedades geotécnicas como as hidráulicas de resistência e etc., propriedades geotérmicas como condutividade térmica, calor específico, temperaturas locais e gradientes térmicos e etc., propriedades hidrogeológicas como nível freático, flutuações e gradientes, propriedades mineralógicas, geoquímicas e biológicas em alguns casos, circuito secundário, aspectos das cargas térmicas da estrutura, demanda horária de aquecimento e resfriamento diário, uso, características e ocupação da estrutura, clima local e regional, normas nacionais para temperatura, vento e insolação de projeto, perdas de calor e modo operacional como só aquecimento, aquecimento mais resfriamento ou só resfriamento ao longo do tempo. Bomba de calor geotérmica, dados necessários, valores máximos e mínimos de temperatura de entrada em ambos os circuitos, coeficiente de performance, fator de performance sazonal e relação do calor fornecido versus variação de temperatura dados pelo fabricante. A figura apresentada mostra de uma forma particular outra relação entre as distintas variáveis de ambos os circuitos, onde a decisão de projeto acoplado é tomada de forma otimizada, levando em conta todos os aspectos do problema. Infelizmente, este é um fluxograma idealizado, pois hoje em dia o projeto não é feito em geral assim, por falta de normas, softwares unificados e expertise no assunto. Na América do Sul, em particular, esta tecnologia é praticamente desconhecida, com pouquíssimas exceções. Um exemplo que me vem à mente é o projeto do Museu do Amanhã na cidade do Rio de Janeiro, que levou em conta o uso de fontes de calor externa, como a Baía de Guanabara, para a climatização do prédio. Damos agora um breve relato de normas disponíveis para o projeto. Em geral, as regras usadas em BHS são utilizadas para GEPs, com as modificações apropriadas. O projeto de circuito primário é feito com regras empíricas para a troca de calor unitária ou com valores sugeridos em normas técnicas nacionais, alguns países dispõem destas regras, ou com métodos teóricos de transferência de calor incorporados em modelos analíticos ou numéricos. O projeto do circuito secundário é feito com softwares para conforto térmico, existem alguns no mercado, com orientações ou normas locais ou com valores empíricos. Em termos de software de projeto para sistemas trocadores de calor geotérmicos, pode-se dizer que são em geral desenvolvidos para BHS, embora possam ser adaptados para GEPs. Podem ser de procedimento interativo ou direto, baseado em distintas metodologias teóricas. Necessitam informação do circuito primário, secundário e da performance da bomba trocadora de calor, de acordo com as premissas do fabricante. No caso de ser interativo, usa uma faixa de temperatura de entrada da bomba definida pelo usuário e calcula o cumprimento total e a posição dos BHE em função do balanço energético, do GSHP adotado e das diferenças de temperatura. No caso de ser direto, adota uma variação máxima e mínima de temperatura do solo em relação à sua temperatura de repouso e calcula as mesmas variáveis acima para o BHE. Esta figura exempla algumas variáveis de saída de um software muito conhecido no mercado, usado em BHS. Movemos finalmente para um caso real. Por falta de tempo, vamos mostrar só um exemplo, o do edifício Cristal, operacionalizado pela empresa Siemens, no cais Royal Victoria em Londres. Mas existem muitos outros exemplos na literatura, particularmente para a Europa. Este edifício foi feito com panéis solares e com sistemas superficiais de energia geotérmica, compostos por 160 GEPs e 36 BHEs trabalhando em conjunto. Se observou um pico de 100 Wm de troca de calor unitária para cada GEP, o que garantiu 336 kW de capacidade térmica de pico ao sistema, somente com estas estacas. A demanda energética prevista acabou sendo maior que o uso atual da edificação, seja em termos de aquecimento ou de resfriamento ao longo do ano, como se mostra na figura, onde a demanda para aquecimento está em vermelho e resfriamento em azul. Valores estes em kW para cada dia de operação. Espero que tenham gostado da apresentação e creio que depois desta experiência farei outras no futuro. Finalizo dizendo que há um enorme campo de pesquisa e atuação dos principais setores da nossa sociedade para a implantação e o uso desta tecnologia no Brasil e na América do Sul. onde a academia, a indústria, o governo e outros agentes podem interagir para desenvolvimento da mesma. Não é a solução para o problema ambiental que vivemos, mas ajuda consideravelmente como uma das alternativas sustentáveis. A referência principal da apresentação é o meu relatório de pós-doutorado, totalmente escrito em inglês com 112 páginas. Este contém uma revisão e discussão ampla desta tecnologia até o fim de 2019, apresentando tabelas sumarizadas do conhecimento publicado. O relatório pode ser baixado diretamente do meu site pessoal aqui indicado. Tem DOI e pode ser usado livremente desde que referenciado. finalizo agradecendo ao CNPq por ter viabilizado meu pós-doutoramento no IST em Portugal e à Universidade de Brasília por ter autorizado minha licença em 2019. Obrigado pela atenção. e aí Obrigado.